Glória e louvor a Cristo, pose nossa fé Felizes os que habitam vossa casa, para sempre eles hão de vos louvar Glória e louvor a Cristo, aclamai de pé Glória e louvor a Cristo, pose nossa fé O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus Glória e louvor a Cristo Jacó gerou José, o esposo de Maria Da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo A origem de Jesus Cristo foi assim Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo José, seu marido, era justo e não querendo denunciá-la Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho E lhe disse José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa Porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus Pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado Palavra da salvação Queridos irmãos e irmãs Celebrar a solenidade de São José Particularmente para mim É uma alegria muito grande Pela devoção pessoal que eu tenho a São José Por admiração deste santo E dessa devoção que eu trago desde a minha infância No seio da família São José sempre foi um santo muito presente na nossa casa Sempre ouvi falar bastante dele por meio do meu pai, da minha mãe Então é uma alegria poder celebrar essa solenidade Mas ela também é importante para nós como igreja Porque como a própria oração da coleta disse São José que acolheu a semente desta igreja Por isso ele é o patrono da igreja católica Então é uma grande festa em toda a igreja no mundo Porque Cristo é a igreja E São José foi o pai deste Cristo Então ele é também o pai da nossa igreja E também por esta obra Que tem uma relação tão íntima e profunda com este santo Quem conheceu, teve a oportunidade de conhecer Padre Gregório Sabia bem da intimidade da relação de Padre Gregório com São José Tanto que para ele começar a iniciar esta obra Ele não fez sem o seu amigo Quando pediram para ele assumir um projeto Da unidade da C. Gregório E ele falou Me dê uns dias Porque eu preciso pensar e rezar E no dia 19 Eu lhes darei a resposta E justamente no dia 19 Ele deu o seu sim Para começar todo este trabalho Porque ele pediu o auxílio de São José Por isso esta capela É oferecida a São José Então desde os princípios desta obra São José acompanha e cuida E quem melhor do que para fazer isso do que ele São José é o homem da providência É o homem do discernimento Ele cuidou Ele proveu a casa O alimento O sustento Ele trabalhou como carpinteiro Para sustentar aquela criança Que era Jesus Cristo Junto com sua esposa Maria Então São José É o homem da providência Que trabalhava honestamente Dignamente Para o sustento da sua família E acreditava no socorro de Deus Tanto que por várias vezes Ele foi obediente a Deus Quando o Senhor via Que o menino estava Sobre perigo e ameaça O que ele falou? Vá para o Egito Sabemos bem o que é uma mudança O transtorno A dor de cabeça Os riscos Sair para um lugar diferente Será que eu vou ter trabalho? Eu vou ter aonde sustentar a minha família? E São José prontamente atendeu E quando lá ele estava estabilizado Ele recebeu nova ordem Volte para Israel Lá vai São José de novo Então quer dizer Que era um homem Que sabia confiar Plenamente na providência de Deus Porque sabia escutar a Deus Era dócil a vontade de Deus E ele entendeu A sua missão paterna Não porque Jesus era do seu sangue E nem por ser um pai adotivo Que muitas vezes nós mesmos o tratamos Ah, Jesus como pai adotivo São José ganhou o direito De ser pai de Jesus Porque ele era o esposo de Maria E Jesus é da carne de Maria E era a esposa oferecida a São José Então São José também adquiriu o direito E a autoridade paterna sobre Jesus Por ser o esposo de Maria Por isso eles formavam uma comunhão perfeita E Maria confirma isso Quando Jesus some no templo O que é que ela fala para Jesus Quando encontra com ele? Meu filho Você não sabe que eu Seu pai e eu Estávamos preocupados com você? Maria afirma a paternidade de São José Diz para o próprio Cristo A importância da presença de São José Na sua vida E São José nunca se vangloriou Nunca arrogou para si Esse direito Esta autoridade Mas foi lhe dada Por isso que ele é também chamado O santo da boa morte Não existem muitos históricos Muitos escritos Sobre São José São José era um homem extremamente silencioso Tanto que não aparece muito sobre ele Muito pouco no início E muito pouco também no final Mas as poucas pesquisas que existem Mostra que São José morreu por volta dos seus cinquenta e poucos anos Quase sessenta anos E não foi de uma doença Mas foi de fadiga De cansaço De tanto servir Porque trabalhava arduamente Para cuidar da sua família Para dar a segurança A proteção O sustento Ao Cristo E que morreu nos braços De Jesus E como é que a gente tem um pouco essas certezas? É só olhar a palavra de Deus O que a Bíblia diz Ele era quem Chamavam Jesus Não é o filho do carpinteiro Sinal de que as pessoas Apesar de José Não ter acompanhado a vida pública de Jesus Mas ele chegou pertinho ali Tanto que as pessoas tinham ainda na memória Essa passagem Mas não é ele o filho do carpinteiro Quer dizer que as pessoas reconheciam em José Esta paternidade E o que serve isso para nós? Nós também precisamos fazer esta experiência profunda Da paternidade de São José De pedir socorro a São José De pedir que ele cuide de nossas casas De nossas famílias De pedir pelos pais E você é um homem pai Pedir a São José Esta sabedoria dele De ser um bom pai De saber ser o pai Que Deus espera que você seja Pedir esse discernimento Essa docilidade De não trabalhar em função Não tornar o filho Propriedade Mas o filho como um dom Por isso ele cuida De aprender A entender a importância A maternidade de Maria De formar um casal Por isso São José e Maria Mostram uma das coisas mais lindas Que o ser humano poderia aprender E que passa despercebido Nós vivemos numa sociedade Onde exaltamos o machismo O feminismo É o papel da mulher É o papel do homem A mulher é mais importante Não o homem é mais importante Uma grande bobagem Uma disputa inútil essa São José e Maria Mostram perfeitamente Como deve ser Ninguém é maior do que ninguém Tanto que Maria Mesmo sendo mãe Diz o que a Jesus Filho Teu pai e eu E ela coloca José em primeiro Teu pai e eu Estávamos preocupados com você Como José também Coloca o tempo todo Maria como centro Mesmo quando ela diz Que ela está grávida E que ele fala Eu vou fugir para protegê-la Pensou nela em primeiro lugar Não na sua virilidade No seu machismo Eu sou o homem Não, eu não posso passar Essa vergonha De ter uma mulher grávida Não O que Deus pede Assuma esta mulher Com esta criança Porque ela é o filho de Deus Então ele coloca Maria e Jesus Cristo Em primeiro lugar Portanto Joga todas essas teorias Por terra Não existe A mulher não é mais importante Que o homem E o homem não é mais importante A mulher Porque nós somos Imagem e semelhança De Deus Somos iguais Perantes a Deus Não há distinção Só de gênero Mas não de condição E São José Mostra isso Por isso é um santo Admirável Que nós devemos Buscar nele Recurso sim Se você precisa De socorro Na sua casa Peça a São José Se você precisa De sabedoria De como educar Uma família Peça a São José E ele vai Te fazer isso E ele vai cuidar Padre Gregório Falou isso Para São José Sozinho Conversava isso Com o padre João Miguel Que tinha um contato Também com o padre Gregório Então conheceu E várias vezes Conversou com ele E hoje no café A gente partilhava Um pouco isso Que São José dizia Que padre Gregório dizia São José Eu não tenho condições O senhor criou E cuidou do menino Jesus Então o senhor Vai me ajudar Nesta missão E está fazendo isso Há 73 anos Ele não deixa Essa obra desamparada Ele não deixa Essa obra Sem cuidado Ele não deixa Faltar o necessário Para essa obra Porque ele É também Responsável Porque esta obra Pertence à igreja E a igreja É o Cristo E o Cristo É responsabilidade Também de São José Então São José Não nega Sua missão Não nega Suas obrigações E é um santo Silencioso O que eu mais gosto De São José É isso É um santo Tão silencioso E tão poderoso Simultaneamente Quem já fez Uma experiência De pedir o socorro De São José Sabe o bem O que é isso Por isso a importância Dos santos na igreja De recorrer a eles Mas não só de pedir Às vezes a gente pede Demais para os santos Mas também de agradecer Demonstrar gratidão E qual foi a forma Com que Cristo Demonstrou gratidão A São José Que é uma das mais belas O seu pai Morreu nos seus Braços São José Não foi egoísta Não se apegou Ele poderia ter dito Mas eu sou o pai Eu preciso estar junto Com ele na adolescência Na fase adulta Eu não vou participar disso Ele podia ter exigido De Deus Ó Eu assumi esse projeto Renunciei a tudo Me dê longa vida Quando ele viu Que chegou a sua hora Desta passagem Por isso ele é o santo Da boa morte E passa desta vida Nos braços do Cristo Do seu próprio filho Não pedindo nada Para ele Mas ele pensou Justamente no projeto De Deus Já estou ficando velho Estou cansado Estou fadigado Eu não posso ser um empecilho Na vida de Jesus Cristo Nem na sua missão Se é chegada a minha hora Então que eu deva partir E partiu em paz E morreu nos braços Do Cristo Que é morte melhor Do que esta E por isso que nós também Devemos aprender Com este José A nos colocarmos Nas mãos do Senhor A poder deixar Ser cuidado por Jesus Cuidando o primeiro De nós Esse é o exemplo De José José enquanto estava vivo Cuidou do projeto De Deus Para depois Ser cuidado por Deus Nós também Cuidamos do projeto De Deus Para também Depois sermos cuidados Por Deus Que grande santo É esse na nossa vida Eu poderia passar O dia inteiro Falando de São José Que não esgotaria Porque tem tanta coisa Para se dizer Deste santo Mas eu acho que Nós devemos de fato Aprender com ele Não as palavras Mas os gestos As ações Que a gente possa Confiar a nossa vida A este bom José A você pai A você mãe Que possam sempre buscar A proteção E o cuidado Para as suas casas A pedir a ele Que cuide Da nossa igreja E que também cuide Do nosso instituto Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Amém Senhor Amém